Música Encerrando o ano de 2012 com chave de ouro, a banda que arrasta multidões A banda das multidões, Cavalo de Pau e essa galera que já tem uma familiaridade com o nosso forrozão na TV O ano de 2012, meu amigo Henrique Bahia, foi muito bom pra nós, né? Fazemos o forró Com certeza, graças a Deus, tá bom ano maravilhoso, de muitas realizações Principalmente também a galera aqui do Cavalo de Pau, que tá de parabéns, trabalha excelente Agradando em todos os lugares que vai fazer show, graças a Deus Então é isso aí, bola pra frente, 2013 não vai acabar amanhã não, tamo aí Agenda sempre lotada, essa matéria já vai passar depois do fim do mundo Ainda bem, ainda bem, pelo menos eu vou ver, né? Porque eu vou tá lá Eu costumo dizer o seguinte, olha, se for todo mundo a gente vai, agora pra ir um só não dá certo, né? Verdade Eu acho que eu ainda não vou combinar muito não, não quero ir não Tá muito bom Mas isso aí, agenda lotada, a banda encerra o ano de 2012 com um respaldo muito grande no cenário do forró Ou seja, a banda continua sendo respeitada e é isso que vocês procuram, respeito principalmente do espectador Que é o espectador, é o fã É, a gente fica muito feliz, a gente só tem a agradecer ao público É, assim, pelo carinho que a gente tem, que a gente recebe E sem falar que a gente tá com a agenda muito lotada, graças a Deus, né? Tão fazendo nosso trabalho maravilhoso A gente também gravou de gravar um DVD promocional, né? E sem falar também que a gente tá tentando aí, pra gravar um DVD também, né? Um original, pra galera curtir mais um pouquinho o Cavalo de Pau aí O pessoal vai curtir Cavalo de Pau de várias formas Eliane, já está preparada porque Mossoró é terra quente E você já me falou várias vezes Tá aqui, eu tiro uma energia boa, uma energia positiva E o povo faz parte disso, né? É, sim, é muito bom vir pra cá, pra Mossoró Que a galera tem uma energia muito boa, igual você falou Eles passam pra gente uma emoção maravilhosa É muito bom fazer show aqui, é bom demais E o Vanesson, preparado também, garoto? Com certeza, a galera de Mossoró, a alegria, o carinho que eles passam pra gente Isso faz a gente trabalhar com mais amor, né? A gente consegue ficar mais feliz pra poder passar o carinho que eles passam pra gente E a gente contribui, retribuir o carinho Cavalo de Pau vem à tenda Mas o Vanesson vem à Mossoró e vem à tenda por quê? Porque Mossoró já é bom É por isso mesmo, né? Pelo povo Isso mesmo, pelo povo é bom demais, né? Muito bom, olha, essa galera que tá presente aqui Você curte o Forró das Antigas, o Forró do Presente Vocês procuram hoje mesclar o repertório Vocês encontram dificuldades de colocar novas músicas Pras pessoas que é fã do Cavalo de Pau e já vêm curtindo o sucesso das antigas? É, graças a Deus o Cavalo não passa por esse problema A gente tá conseguindo encaixar as nossas músicas novas aí e tal Graças a Deus o volume 17 tá sendo bem aceito por várias pessoas aí no Brasil O pessoal que gosta do Cavalo de Pau abraça principalmente o CD e o sucesso do Cavalo de Pau antigos e os novos agora Tendo base nos compositores... Então eu vou passar aqui pra Débora novamente Tendo base nos compositores de antigamente que tinham um contato com a banda Levavam sucessos, sucessos esses que marcaram a história do Cavalo de Pau Esses compositores eles continuam participando do sucesso que é o Cavalo de Pau hoje? Continua sim, apesar do nosso Ferreira Filho né Até a gente tá com uma música nova que a gente foi lançada esses dias agora E nunca deixaram de fazer essa parceria com a Cavalo de Pau Até mesmo com a São João Até hoje, também a gente tem nosso compositor também aqui em Bahia também Como eu tô falando do volume 17 também Mas isso é muito importante a gente resgatar A gente poder resgatar não só as músicas que já vêm fazendo sucesso Também as músicas novas também Com os compositores que vêm acompanhando a banda também Isso pra gente é muito importante também pro forró E como é que vocês dividem o show? Ah, no show da gente a grande maioria são o forró das antigas Que é o que predomina, é o que a galera pede mais Mas tem também a parte que o Bahia faz Que é aquela parte mais animada né Que é o bandeirão mais atualizado Que a galera também gosta, a galera também pede e tem que fazer né Se a galera pede, tem que fazer Então, a novidade que a gente tem é o volume 17 Tem algumas canções E a carruagem que eu e o Dedec cantam Somos nós dois Que é a composição do Ferreira Filho Né, Wanderson É, carruagem E graças a Deus tá sendo muito bem aceita pelos fãs Muito bom Sabe que pode contar sempre o apoio do nosso Forró Zona TV E o nosso Forrózão de Mossoró Pela 93 FM Então, um bom show pra vocês Que 2013 possa ser um ano muito bacana De muita paz, de muito amor, de muita alegria E de muito forró Deixa só mensagem pra galera que tá aí em casa agora Com certeza Mandar um abração pra toda a galera que curte o Forró Cavalo de Pau A galera que tá curtindo aí o Forrózão na TV Também a galera do Youtube que tá curtindo Mandar um abração, um carinho de todos do Cavalo de Pau Pra todos vocês Nossa, desde já né Desejar um Feliz Natal Um 2013 maravilhoso pra todos Pra você Aí eu sou toda a galera aí que curte a gente Os nossos fãs Muito obrigada pelo carinho de 2012 E que 2013 continue assim dessa mesma forma Um beijo pra todo mundo E você Débora Só tenho desejar muito amor Muita paz Muita saúde Que esse ano 2013 seja maravilhoso E que esse Natal Vocês também Podemos Também Nosso Jesus Cristo aí Poder abençoar a gente cada vez mais Que sempre acompanha a gente Nessa vida maluca que a gente tem né Que apesar de gostosa Vida maluca Mas que traz alegria pro povo né Muita alegria Não só pro povo Mas também pra gente Que a gente também Curte né Que é muito bom E a gente também só tem a agradecer aos fãs E a todo mundo aí Que tem um carinho imenso pelo canal de pau Feliz Natal a todo mundo Beijão no coração de cada um E um próspero novo cheio de paz Saúde aí Que ele venha com mais e mais e mais E mais paz Que a gente tá precisando muito Na verdade né E beijo pra você também né Um garoto do sorriso aí Que você vê mais sorridente aí Vocês vão aumentar em 2013 agora Olha Desde já agradecer a Deus em primeiro lugar Porque sem ele Nada disso aqui seria possível né Com certeza Um beijão pra toda a galera Feliz Natal Um próspero ano novo 2013 cheio de paz Saúde e alegria Raílson Carlos Forra Zona TV Slapdins Todo mundo aí com a gente E vamos lá Trabalhar Pra ganhar o pão de cada dia Abraço Beijo Dentro da Music Club Encerra o ano com o chefe de ouro E tem a banda Cavalo de Pau Direto No palco Roda pisadinho Amor de cada dia com o que eu te quero Bela amor Cante aí Vivo a sonhar com você Eu quero ser feliz Estar em teus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração É amor Desejo e paixão Sonho acordado E apaixonado Criou coragem Pra falar de amor Pra você Cavalo de Pau É Aí o São Carlos Olha a porta na TV Demais Pra você Pra você curtir Fabinho dos seus lados Cavalo de Pau Pra você Curtindo É boa É Bora Raílson Carlos Meu bem Aquele beijo Cavalo de Pau Pra galera Curtindo Uma bolaca Dançando Dançando Te olhei Você nem Fica amando Um olha pra mim Te direi Que também O seu amor Eu vou vir Te olhei Você nem Fica amando Um olha pra mim Te direi Te direi Que também Quero do seu amor Eu vou vir E aí o que? Só o teu valor Me apete Nesse instante Invenço Um momento Um momento De dor Chega E não tá direito Sofrer desse jeito Por causa de amor Minha estrelinha Minha estrelinha Chega Chega pro meu coração Ilumina o meu viver Minha estrelinha Minha estrelinha Do céu Chega pro meu coração Ilumina o meu viver Minha estrelinha Da escuridão Bora, maçã Cavalo de pau Seu bichinho de estimação Sua trabalho e sua emoção Só pra estar com você Que se vencer Sua alegria Te fazer sorrir todo dia Ah, como eu queria ser Queria ser Sua artista preferida Minha musa em sua vida Pra estar com você Queria estar No caminho onde tu vai A sua mudança não faz Eu queria demais E deixei eu te fazer feliz E vou 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 te fazer feliz Valeu de pau Só pra ganhar A torcida pra voar Olha a raiva E moro na faceira Do cabelo gaciado Teu laço de pinta Já laçou o meu olhar E agora E agora Quero ser teu namorado E agora E agora Força, merenda, meu madeira Show Cavalo de pau É Adeus, chequeireus Cavalo de pau Vamos, né Isso é cavalo de pau Slap jeans, amarrar a pé Vai Quem tem uma viola Dançada se quiser São seis cordas São seis cordas São seis cordas Olha e depois E depois prender Dentro do seu coração Pra depois calar A boca do meu irmão Os maus olhos Os maus olhos Vamos embora, passora Mori na faceira Do cabelo gaciado Eu laço de pinta Já laçou o meu olhado E agora E agora Eu quero ser teu namorado Mori na faceira Do cabelo gaciado Eu laço de pinta Já laçou o meu olhado E agora E agora Vai Lone do que chegar Juntinho, senhora A verdadeira mais tonalada do braço Isso é cavalo de pau Isso é cavalo de pau Não tem uma tonalada do braço Só se quiser São seis cordas São seis cordas Olha e depois E depois prender Dentro do seu coração Pra depois calar A boca do meu irmão A boca do meu irmão Os maus olhos Os maus olhos Como é que é, meu querido? Mori na faceira Do cabelo gaciado Eu laço de pinta Já laçou o meu olhado E agora E agora Eu quero ser teu namorado Mori na faceira Do cabelo gaciado Eu laço de pinta Já laçou o meu olhado E agora E agora Eu quero ser teu namorado E agora Aí eu sou o Carlos Borgo Da TV estourado Vai Cavalo de pau Vamos nessa Batera do puxão Tá aí Cadê ele? Cadê ele? É o puxudinho Não sai rodada Amigos, aí Vão, Alô, Negão Raí do Abrado Isso é cavalo de pau Vamos na galera Não sai rodada Show Mais uma Quem tá no DVD Bora aí Esse seu modelo Só nos tirados E a cinela Esfrida, vim, que si No CDS Se bora, minha patela Oh Cavalo Eu sou calvo Eu sou mordeiro Eu sou vagueiro Eu sou pião Viajante Caminhoneiro Dá o amor no coração Vou levando a minha vida Para dançar meu forró Calor de uma menina Como é que é? Eu nação tanto nessa vida Faço tudo o que puder Vou pra forró Baquejada Coisa cheia de mulher Vou levando a minha vida Vou levar o apoiado Eu trago Deus Sou calvo Eu sou poder Sou vagueiro Eu sou pião Viajante Caminhoneiro Dá o amor no coração Vou levando a minha vida Para dançar meu forró Calor de uma menina Como é que é? Eu nação tanto nessa vida Faço tudo o que puder Vou pra forró Baquejada Coisa cheia de mulher Vou levando a minha vida Vou levar o apoiado Eu trago Deus No coração São Maranhê, São Moreno É Açoita, meu querido Já falo de não Tiago da Cinella Oh, oh, oh Só merenda usa pratos, óleo Mais um, caramba, né? É show Vai Menina Ai se eu pudesse comer, se pinhar no teu coração Me dê um copo d'água que o Bahia quer beber Não é sede, não é nada Vamos nessa, meu querido O amor invade o coração Seja enchente de desejo e de tesão O amor invade o coração A mercadeira lá do Quixaná Lourinho do Quixaná, Dias e do Ciano Você acaba não mudando o que eu cheguei agora Vamos, mulher É show, moçada Meu amigo David Entre no clima, meu querido Ai Menina, quando eu te vejo Tenho séculos de paixão Ai se eu pudesse comer, se pinhar no teu coração Me dê um copo d'água que eu quero beber Não é sede, não é nada É porração na TV Raio, seu galo Menina Ai se eu pudesse comer, se pinhar no teu coração Me dê um copo d'água que o Bahia quer beber Não é sede, não é nada Vamos nessa aí, ó É show, cavalo de pau O amor invade o coração Me dê um copo d'água que eu quero beber, se pinhar no teu coração Eu sou o Bahia Gujel, meu querido da Manofi Vamos embora Show Adelantei, vamos sair rodar, meu amigo Aí vamos lá Mais uma pra você, é nóis Uma estrela vai brilhar e nós vamos viver a mais bela história de amor O oceano se abriu, o azul surgiu, perfumes e flores Uma luz, um calor, meio devastador Como jamais em ti O universo guiará Nossos passos, nossas vidas Nossas noites e luar E quando a carruagem passar Quando a carruagem As ruíres jantam o tom e cor O livro O livro